Vlogzinho limpando a gaiola das minhas ratas, vem comigo A gaiola tava bem suja, então eu comecei tirando elas de lá de dentro Porque tava um fedor, gente, que cês não tem noção, misericórdia Ô bichinhas pra cagar e pra mijar Tirei a parte de cima e tinha uns treco ali dentro Gente, como é que elas fizeram essa bagunça toda? Olha isso, meu pai do céu Peguei todo esse resto, ó, e joguei tudo no lixo Comecei a jogar água, galera, isso mesmo E já curte esse vídeo aqui se você ama sua mãe, tá? Porque eu amo a minha muito E é isso, fui chapando água lá, gente, pra tirar esses negócios que tava grudado Não sei se era xixi, se era cocô, só sei que tava bem nojento E eu fui tirando tudo Depois ficou tudo bem limpinho, joguei ali Bora montar essa gaiola agora As ratinhas tentaram fugir, cês acreditam nisso? Mas bom, enfim, vamos jogar agora esse aqui, ó Bem novinho, tudo bem cheirosinho Ah, e deixa aqui nos comentários qual que é o seu animal de estimação favorito O meu é a minha ratinha Bibi, eu amo ela Essa rodinha não cabe aqui dentro, então não vou usar E bora colocá-las dentro da gaiola porque ela tava muito agoniada E eu acho que elas amaram muito, olha isso Elas ficaram andando pela gaiola Eu decidi colocar esse paninho rosa também pra ficar bem quentinho lá dentro pra elas E pra finalizar, bora colocar a raçãozinha delas Que é uma ração gourmet que elas amam muito E agora eu quero que você deixe aqui nos comentários qual o nome